Estou aqui no carnavalesco da escola, Marcos Paulo, a expectativa é grande, a escola já entrou aqui na avenida da Intendente Magalhães e você estava me contando uma curiosidade sobre a comissão de frente? Isso, a comissão de frente, ela representa os três títulos da Acadêmica da Rocinha, assim que ela começou com o Joãozinho 30. Então ela começou como um rastro de um cometa, né, sendo tricampeã do carnaval. E ela vem contando a história do carnaval com muito orgulho em que ela também faz parte. A Rocinha é funk, é forró e é samba também. E a samba também, foi por isso a escolha do Samba Enredo? Não, foi muito fácil. Foram grandes obras de Samba Enredo, que foram escritas para a Acadêmica da Rocinha e escolhemos essa que é uma obra maravilhosa. Antes de entrar na avenida, você tem alguma preparação especial, alguma superstição? Assim que eu terminar de falar com você, eu vou entrar ali na faixa de início. Eu só entro com o pé direito. Me benzo, agradeço o meu orixá e entro na avenida com o pé direito. Marcos, quanto tempo de preparação para conseguir encarar a Intendente Magalhães e lutar aí por um título de campeã? É, é um carnaval de dois anos, né, que teve a pandemia. Mas de preparação efetiva, a gente está aí três meses em cima das alegorias e das fantasias para colocar esse carnaval na rua. Uau, agora eu quero saber se carnavalesco também tem samba no pé. Um pouquinho só. Não tanto quanto eles, mas eu dou minha rabiscada de vez em quando. Bom, eu vim preparada para chuva, gente, mas não choveu, eu vim de bota. Já preparada para chuva, não choveu, o que já é um bom, um bom, um início, um positivo, né? Carnaval e chuva não combinam. Meu casal do mestre Sala e porta-bandeira é todo de plumas. Se tivesse chovido, a roupa seria totalmente arrasada. Graças a Deus, não choveu e a roupa está passando linda aí para o julgamento. Perfeito, muito obrigada. É com vocês aí no estúdio, TV Alerj, no Carnaval do Povo. Vamos sambar? Então vamos! Vamos!